E galera, boa tarde, bem-vindas, bem-vindos, todos vocês em mais uma palestra da imersão da Fábrica de Software 2020.2. O processo de imersão é um evento que a gente faz para recepcionar e acolher os novos alunos que vão participar do projeto Fábrica de Software do Unipê. Então, aproveitando essa modalidade de fazer lives e tudo digital, a gente teve a ideia de fazer esse evento público. Então, eu quero dar as boas-vindas a nossos alunos e alunas do Unipê, aos alunos e alunas de outras instituições que estejam nos assistindo e a profissionais da área, pessoal da comunidade, quem sabe de outras regiões, quem sabe até de outros países, né? Afinal de contas, a gente está na internet e está aí visível para o mundo inteiro. A Fábrica de Software é um projeto de extensão, já está no seu 11º ano de vida e está fazendo agora, nesse evento, a imersão para os novos alunos para 2020.2. E como um projeto muito ativo, eu já vou trazer, aproveitar três minutinhos aqui da fala de Ângelo e vou trazer uma novidade para vocês. A primeira novidade desse semestre, que é um edital para vaga de estágio remunerado. É, rapaz, a Fábrica também tem empresas parceiras, a exemplo de Infomed Banner, do nosso querido amigo Ângelo, que vai palestrar para a gente, e outras empresas. E a SMN é uma empresa originária do interior do estado de São Paulo, que já veio para João Pessoa, já abriu um braço da empresa aqui e está abrindo vagas para estágio remunerado, para trabalhar dentro da fábrica de software em parceria com a SMN. Então, está aí o card lançando o edital. As inscrições estão nesse link, em amarelinho ali, ou no QR Code. É o formulário que você vai lá e preenche. Se você se sentir qualificado e atende ao que está sendo pedido no edital, fique à vontade, será super bem-vindo nessa inscrição. E a gente vai mantendo contato por e-mail, tá bom? As inscrições vão ficar abertas até dia 15 de setembro. Então, até dia 15 agora. Fiquem atentos, façam a inscrição e a gente vai se comunicando, tá bom? Um grande abraço para vocês. Deixa eu parar aqui esse compartilhamento. Devolver agora a palavra para Ângelo e Lucas e desejar a vocês uma excelente palestra. Aproveitem muito, perguntem, aproveitem, porque esse pessoal que está vindo falar para a gente é o pessoal de mercado, não dá pesada e eles sabem muito para compartilhar com a gente, tá bom? Lucas, tá contigo. Obrigado, Alonso. Bom, boa tarde. Sou o Lucas Chagas, estudante do curso Ciência da Computação. Gostaria de apresentar Ângelo Gonçalves. Ângelo é o mestre de Engenharia da Computação pela Universidade de Pernambuco. Atualmente é analista de qualidade sênior da InformedBinder e também atua em projetos de pesquisa e inovação na área de automação de testes. E hoje ele vai apresentar a palestra sobre o processo de qualificação da surpresa. Gostaria de desejar agradecer ao Ângelo Gonçalves, em nome da fábrica de software do Unipay. E antes de deixá-lo com vocês, eu gostaria de reforçar que os links serão postados ao próximo, ao final da live. E qualquer pergunta, deixe no chat que vamos responder. Desde já, obrigado e Ângelo, com você. Obrigado, Lucas. Obrigado, Wallace. Vou começar aqui compartilhando a tela. Então, pessoal, desde já agradeço pelo convite. É sempre uma honra estar com a Unipay. Essa parceria que nós temos da Informed com a Unipay, ela tem sido cada dia mais sólida. E hoje vamos falar de um processo e de uma coisa que tem crescido muito. As empresas têm percebido muito a importância da qualidade dos testes dentro das instituições e tudo mais. Ok. Vamos começar falando sobre processo de Quadrant Insurance. O nome é bonito, mas eu quero que vocês comecem a abrir a mente de vocês. Porque existem muitos conceitos, vamos dizer assim, até conceitos pré-definidos, para não se dizer pré-conceitos, com relação ao que é a área de teste, ao que é o Quadrant Insurance. Como foi dito, eu atualmente trabalho na Infomed Banner. Como vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque, sou de Pernambuco, fiz o meu mestrado lá na UPE. Tenho uma experiência aí na área de docência, iniciei na área de programação, fui para a área de teste, trabalho testes manuais. E gosto muito dessa área. Então, eu quero que vocês, antes de qualquer coisa, abram a mente e comecem a pensar que o quão é importante a área de teste em qualquer coisa, em qualquer área. Mas vamos para a nossa área de teste de software, né? Então, vocês precisam começar a entender que o teste, a primeira coisa que vai abrir a mente para vocês, é que o teste, ele não está em apenas um ponto, quando o software está pronto. Existem diversas outras situações, diversas outras coisas que acontecem dentro da área de qualidade. qualidade. Então, não só as pessoas de qualidade precisam entender disso. E eu quero que vocês tenham essa dúvida, essa pergunta na cabeça de vocês. Porque, além dos analistas de teste, desenvolvedores, gestores, pessoas interessadas, todos que trabalham dentro de uma fábrica de software, precisam entender de teste de software. Primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, certo? E aí, vamos para o seguinte ponto. Não poderíamos falar sobre processo de quadro de assurance sem falar o que é o danado do quadro de assurance. Então, eu preciso que vocês foquem em palavras-chave. Comecem a perceber as palavras-chave que eu vou soltar para vocês. Então, é um conjunto de teses focado na avaliação do processo com o objetivo de garantir a qualidade final do produto. Vejam que não foquei apenas em qualidade. Dentro desse conceito de quadro de assurance, você já tem a ideia sobre o processo da coisa. Então, ok. Garantia de qualidade em si. Pela ISO 9000, então, trazendo um conceito aí do mercado mesmo, bem abrangente, fala aí de prevenir, palavras-chave, prevenir erros ou falhas nos produtos, evitar problemas, entregar soluções ou serviços aos clientes. Focando na qualidade. E mais, tem a questão de que, dentro da qualidade de software, tem dois grandes conceitos. Talvez muita gente não tenha nem ouvido que existem dois grandes conceitos. Na verdade, é só teste, só analista de teste. Não é bem assim. Na teoria, existe uma gama de informações onde, na prática, se faz uma junção de várias delas para que as coisas funcionem melhor. Então, existem dois grandes termos aí que é o de garantia de qualidade e o de controle de qualidade. Todo mundo já deve ter ouvido falar em controle de qualidade. Mas, talvez, não tenha associado à área de tecnologia. Então, são dois termos que se misturam muito, se confundem muito. Mas, isso, quando se refere à garantia de qualidade em serviço ou produto. Essa é da Associação Americana de Qualidade. Podem pesquisar, tem bastante informação sobre isso. E o fato de qualidade em si. Então, processo, entrega de produto e tudo mais, mas podemos voltar para o básico, para a informação mais básica sobre qualidade. E é, de acordo com um dicionário famoso, o Unica Elis, que é o grau de perfeição, de precisão ou de conformidade a certo padrão. Olha só. Tudo que se fala de qualidade vai vir dessa informação básica. Vindo do básico, você vai começar a entender os avançados de uma forma muito mais simples. Não só aqui, mas vamos focar aqui. E tem o conceito da BNT. Está aí. É o prazer. Então, vamos lá. É basicamente fazer a coisa certa do jeito certo para agradar o cliente. Isso. Essa referência aí é uma referência não tão acadêmica, mas é uma referência muito prática. É você pensar na coisa, fazer a coisa do jeito certo para agradar alguém. Então, alguém solicitou uma coisa de uma forma que agrade ela. Qualidade. Focamos apenas em qualidade. Então, vamos chegar num ponto em que o processo vai ser definido por diversos termos teóricos que em um determinado momento vão todos convergir para um conceito prático. Ok? Vamos devagar. Vou haver dito para vocês no começo. Abram a mente para vocês. Tem uma gama de informações teóricas que eu vou começar a puxar para a parte prática da seguinte forma. As pessoas conhecem os analistas de testes, a equipe de QA como experimente analista de testes. É o cara que vai lá, são as pessoas que vão lá e validam o produto. Mas também foi falado, acabei de comentar, que existem os analistas de garantia de qualidade. o QA. Então, o QA é uma pessoa, uma analista que está ali na garantia da qualidade. E você está dizendo aí, Ângelo, que valida o processo. Aí, algumas pessoas aí que devem estar sentadas na sua cadeira, na sua TV, pensando, fazendo um teste e pensando. Eu conheço muita gente da área de teste e nunca vi alguém dizendo que está validando o processo e não está testando. Porque, de fato, é isso. O analista da garantia de qualidade, ele valida o processo, ele foca no processo e não no teste. Ele não testa, basicamente. Na teoria referente à analista de garantia de qualidade, ele está focado no processo. E você, antes de você desligar aí e dizer que isso é tudo uma fata, não. Tenha calma. Isso é o conceito. Entenda? E o conceito que foi dado relacionado à analista de garantia de qualidade, ele valida o processo. Já o analista de controle de qualidade valida o produto após finalizado. Calma, não saia da frente da TV ainda ou do seu computador, do seu celular, do seu tablet. Por quê? Eu sei que você nunca ouviu alguém dizer ah, eu sou um analista de controle de qualidade. Eu estava testando um software. Não, as pessoas de fato não usam esse termo. Por quê? O analista de teste, o analista de QA, garantia de qualidade, o analista de controle de qualidade, na prática, é a equipe de QA. É a equipe que está ali para garantir a qualidade. Mas vocês vão entender que a qualidade, a garantia da qualidade, não depende único e exclusivamente dessa equipe. Mas essa equipe, é a equipe preocupada em todo o conceito e processo. É a concepção do produto, é o desenvolvimento do produto e os testes. Tudo isso para que essa concepção seja da melhor forma possível. Ou seja, ela seja a coisa certa do jeito certo para agradar o cliente. Ok? Certo. Então, vamos lá que vocês já começaram a entender que existem vários conceitos e não é só pegar ali, é uma equipe que garante. Então, vamos mais à frente com relação ao que a equipe em si faz. Porque essas equipes de QA, como disse Patrick, de uma empresa, uma empresa até grandinha aí. Para quem não conhece a TotoOr, ela é uma empresa bem boa. Podem pesquisar. Então, o CEO, se não me engano ele é o CEO, não, ele é o Managing Director. O Managing Director de lá, ele falou que as equipes de QA se especializam na qualidade do software da sua equipe. Então, ele está focando na garantia resumindo para o que aquela equipe faz. É uma equipe especializada para garantir tudo que sai da equipe. Então, entra num conceito muito formado que acredito que, se não todos, 99,9% das pessoas que estão assistindo aqui sabem o que é o Scrum e a equipe ágil, o processo ágil de desenvolvimento faz com que todos trabalham por um único objetivo. Não é simplesmente separado que o desenvolvimento vai fazer, que qualidade vai fazer, que o PO vai fazer e aí, se deu errado, a culpa é de quem? Não. Todo mundo está no mesmo barco. Se deu certo, a equipe inteira fez o Nelson funcionar. Se deu errado, a equipe inteira falhou. Então, eu quero introduzir para vocês o conceito de qualidade para o Scrum onde todo mundo é responsável pela qualidade. Então, pensando no Quality Assurance, o QA, que vocês já ouviram ali como Quality Assurance, como já ouviram um analista de QA ali, nada mais é do que o Quality Analista. Então, já estou trazendo para vocês todos esses conceitos teóricos e levando para que, na prática, o QA é nada mais do que o analista de qualidade, analista de teste, analista responsável pelos testes e por N outros fatores que eu vou mostrar aqui. E o que acontece muito, e vocês já viram aí que o Wallace comentou que tem estágios abertos, acredito que muito desses, acredito que um 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 passarinho me falou que existem muitas vagas na área de qualidade na área de testes. Aqui em João Pessoa, eu sei que pessoalmente pode ter pessoas de vários outros estados, então podem procurar o estado de você que com certeza deve ter alguma vaga na área de qualidade, porque as pessoas estão começando, estão cada dia mais exigentes com relação às coisas. E focar numa equipe que vai ajudar todas as outras a entregar uma coisa melhor está sendo muito foco aqui. então temos um problema, o problema é que falta profissionais qualificados para atuarem na área de qualidade, para atuarem na área de gestão. E aí o que acabei falando um pouco mais dessa questão de vagas, mas o que preciso que todos entendam, falando de Scrum, falando de uma equipe ágil, é que o controle de qualidade é em última instância responsável da equipe de QA. É a última equipe que vai passar o produto, que o software vai passar, mas todos são responsáveis pela qualidade. E aí, cada processo, como havia comentado, a equipe de QA, ela não se limita apenas a estar no final e testar o produto pronto. o processo inteiro inicia desde a concepção do software, desde a concepção do produto. Então, o processo de QA, ele começa ali também no processo de análise de negócio. Não, não quero dizer que o analista de QA, ele vai deixar de ser um analista de QA para virar agora um analista de negócio, não, ele vai auxiliar, como diz aí o termo, ele vai ajudar o analista de negócio, ou PO. Conceitos de Scrum, eu não estou olhando os comentários, mas vocês podem deixar dúvidas no comentário, às vezes quando eu dou uma parada para olhar ali, deixa eu fazer isso agora, olhar o que vocês estão comentando, afinal, tem um comentário ali, não tem problema, é verdade. E podem deixar comentários aí, que eu vou de vez em quando parar para dar uma olhada e comentar, podem colocar as dúvidas também que eu respondo mais na frente. Então, eu vou falar vários termos aqui, com relação ao Scrum ou algumas outras coisas que se vocês tiverem dúvidas eu respondo no final. Então, voltando, esse momento, que é o momento onde está sendo concebido o negócio, onde está sendo concebido o produto, ele está relacionado totalmente à documentação de requisitos. Ok? Existe o analista de requisitos. E o analista de teste vai deixar desse analista de teste para virar um analista de negócio, vai dar um analista de requisitos? Não. Olha o terminho ali, ajudar. ajuda. Ele vai ajudar esses outros setores a desenvolver os requisitos. Ele vai ajudar a pensar em como interagir com a solução. E ele vai pensar em como testar a solução. Eu coloquei vários asterisks as informações que eu quero que vocês percebam que não é simplesmente pegar e testar. Na concepção já se pensa sobre isso, já se pensa sobre como será testado. Então, dentro desse processo, ok, foi concebido, foi criado documento de requisitos, documento de requisitos e validado e foi passado para o processo de teste. tem muitos conceitos e muitas informações aqui que eu estou jogando de forma mais rápida, mas tem até um miniculso aí da Unipê que vocês podem procurar falando sobre a vida do QA, que eu falo um pouco mais detalhado sobre todos esses conceitos que eu estou falando aqui. Então, processo de testes quando ele entra agora no momento de desenvolvimento. como havia comentado, eu gosto muito de jogos. Então, eu gosto de comparar algumas coisas da seguinte forma. O momento de concepção aqui, ele está no momento onde está sendo colocado quais requisitos, quais critérios e dentro do mundo dos jogos tem várias fases, muita gente conhece o Open Beta, o Testes de Beta. Essa primeira fase, para quem não conhece, é a fase Alpha, a fase de concepção do jogo ali. Aqui nessa fase de desenvolvimento, vamos pensar aqui que já está chegando mais na fase Beta. Já foi concebido, o desenvolvimento começou a, de fato, desenvolver, pegou os requisitos, começou o desenvolvimento. E aí é onde entra a área de teste, o processo de QA dentro do desenvolvimento. Ok, não é muito comum isso acontecer, mas é muito bom de acontecer. Já trabalhei em três empresas que tinham esse conceito, onde a equipe de teste estava muito próximo ali dos POs, estava muito próximo do desenvolvimento, onde a equipe de QA ajuda os desenvolvedores a testarem essas implementações, porque, como vocês sabem, o desenvolvedor vai precisar desenvolver e vai precisar entregar aquilo funcionando. E como é que o desenvolvedor sabe que aquilo está funcionando? Testando. Então, o desenvolvedor também testa. é muito comum que os desenvolvedores façam testes unitários. Porém, existe um momento em que a equipe de QA está muito próxima para fazer testes mais elaborados nesse momento de testes unitários. Muito cuidado, além dos asterísticos e das exclamações, eu botei um cuidado ali no meio com o termo em que diz que desenvolvedor apenas desenvolve e testador apenas testa. Não é bem assim. esse processo ele segue até o momento de, ok, chegamos agora onde foi concebido, foi desenvolvido, agora será testado. E sim, não descartamos em momento nenhum a fase onde há uma equipe que vai simplesmente testar o produto. Mas, simplesmente testar o produto não quer dizer que é algo de menor importância ou de menor complexidade. neste momento existe toda uma análise e estratégia de teste e tem dois pontos aí. Citei três, análise de risco, design de teste e planejamento estratégico. Planejamento estratégico é algo mais, como diz o nome, é um planejamento para se montar uma estratégia de teste. Mas vamos focar muito na análise de riscos, que é um momento onde se, de fato, para para pensar e tentar descobrir de uma forma. Esse tentar é mais por questões de análise mesmo. Não é 100% assertivo, mas é possível ter um grande número de assertividade onde é preciso descobrir quais tipos de problemas são suscetíveis de ocorrer. Conhecendo os requisitos e conhecendo o sistema, isso é grande, isso é muito possível. Não só isso, mas onde e quando eles irão afetar o sistema. fazer essa análise gera uma segurança maior quando se vai fazer o design de teste, que basicamente é descobrir como cobrir essas áreas de risco. Vejam que uma coisa está ligada a outra. Após fazer a análise de risco, vou fazer o design de teste. Esse design de teste, ele... Espera aí que o Google está falando aqui. Ele vai descobrir ali como criar isso, como testar, e pensem, juntando isso com o planejamento, tem que visar também o tempo que tem para se testar e os recursos disponíveis para se testar. E aí chegamos, então, no... Se eu estiver muito rápido, deixa eu ver se está me comentando aqui, está rápido, está devagar, não, não tem ninguém dizendo que eu estou rápido, então, posso seguir à vontade. Ok. Então, dentro desse processo, olha aí, o QA, que começou meio confuso lá no começo, um QA de analista de qualidade lá que via só o processo, depois era um QA que era o quality analista que é esse momento aqui, então, é tudo convergindo para que, na prática, pensem, estamos trazendo para vocês não só teoria, porque adoro colocar referências, pode ver que tem referências em todos os lugares, eu tenho, nem tanto aí, mas eu tenho todas as referências de tudo que é dito aqui, mas eu quero que vocês entendam que a prática para quem vai entrar no mercado, que vocês já estão chegando aí, estão aqui nessa palestra que têm interesse na área de teste, conhecendo essa palestra, participando do processo da fábrica de software, assistindo mini curso, tudo mais, vai dar um leque de informações para que vocês entrem bem na área. e possibilidades de entrar tem bastante. Então, o QA, ele, agora, vejam, vocês já estão agora com o conceito de QA bem formadinho na cabeça de vocês, acredito eu que estejam. Por que o conceito bem formado? Porque vocês já sabem que existem vários conceitos, estou falando na prática, existem vários conceitos teóricos que, em determinado momento, convergem para esse conceito clássico, que é onde o analista de QA, o analista de testes, como vários outros nomes têm, ele está ali não só para apertar o botão, ele não está ali só para testar, e estou aqui, vou testar, e é isso, testei, acabou. Não, ele trabalha muito com análise para poder, de fato, testar bem. então, o que é que o QA faz? Quando um QA faz a análise? Então, quando ele está ali, ele está pensando num teste exploratório, ele está definindo os casos de teste de regressão, em N outros pontos, está decidindo sobre o tempo que vai ser elaborado, implementando ou mantendo testes automatizados, existem N coisas que são feitas no dia a dia de um analista de teste e faz com que eles façam análises, basicamente. Porque temos muito o conceito, então, existe muito o conceito de que desenvolvedor desenvolve, testador testa, o testador pega lá no final, eu quero quebrar isso na cabeça de vocês, tirem isso da cabeça de vocês. Entendam que pensar em qualidade, pensar na qualidade do sistema, não é pensar em só uma equipe que está lá testando e vai garantir que aquilo funcione. Hoje, o Sprint está muito forte porque esse conceito de que uma equipe trabalhando junta faz com que as coisas saiam com uma qualidade melhor, mesmo tendo processo de implementação, desenvolvimento, e aí ter uma equipe de teste só para aquele momento ali de testar, as empresas estão começando a ter mais ciência disso. E aí, essa questão de estarem surgindo novas vagas, já para trazer como estagiário, isso é muito bom porque já gera o estagiário esse sentimento de precisamos ter um sistema bom, entregue, pronto, para que o cliente possa trabalhar, possa ter um produto bem feito. E aí, ok, falei vários conceitos, trouxe aqui para a parte mais prática, e falando na parte prática, não é só entender tudo isso, ok, é preciso conhecer ferramentas, porque você não vai simplesmente trabalhar falando isso que eu estou mostrando para vocês, ah, legal, o Angelo falou lá que tem que pensar nisso, tem que pensar naquilo outro, tem que analisar, mas agora eu vou botar a mão na massa, onde é que eu mexo? Existem várias ferramentas 100% direcionadas para a área de teste, e tem outras ferramentas que são usadas para gestão de desenvolvimento, desculpa, testes automatizados, então trouxe aqui, por exemplo, temos a nossa equipe de automação, como foi dito, temos a parceria com a Unip, temos atualmente três estagiários, onde dois estão atuando firmemente, o terceiro está entrando, então já é isso aí, recentemente contratamos mais um estagiário, para a nossa equipe, na verdade tínhamos três, ok, agora passamos a ter dois, e agora temos três novamente, e eles hoje trabalham com automação, automação web, onde trabalhamos com o Selenio, utilizando o JUnity, apesar de que temos aí Rodolfo e Kellion, quem é da Unip, já deve conhecer algum deles, e já estão pensando ali, já estão, opa, vamos lá, vamos pensar em usar o teste NG, teste NG isso, teste NG aquilo outro, hoje estamos usando o JUnity, isso é ótimo, esse sentimento de querer mais, de querer melhorar, esse sentimento de curiosidade, é muito importante na nossa área, muito importante nesse processo e Quality Assurance, e eu trouxe para vocês essas principais ferramentas do mercado, tem várias outras, que é a Manager, Test Manager, Testopia, estou falando vários nomes aí, mas vocês podem assistir e pausar depois para ouvir e anotar, mas tem vários outros, Bugzilla, cada um com sua informação, com sua funcionalidade mais específica, tem Tactus, PubNet Project, tem vários, uma gama enorme de ferramentas para se trabalhar, essas que estão na tela, são as principais e as que eu mais trabalhei no mercado, já coloquei de cara o Test Link, um, que ele é gratuito, dois, que ele tem uma gestão de teste muito boa, ele é muito prático, três, ele gera relatórios, então, de graça, fácil de usar, gera relatório para entregar para o cliente, é a ferramenta perfeita, para as empresas, então, é, literalmente, a ferramenta mais utilizada em todas as empresas que eu passei, já ir para frente varia muito, o Mant, ele, se não me engano, ele também é gratuito, e ele, tem a gestão de defeito, de abrir tarefas, de encontrar bugs, de informar por elas, como diz o, o nomezinho aí, o Bug Tracker, mas ele não funciona só para levantar bugs, ele, ele também tem uma gestão de tarefas e tem o Gira, que é o cara do momento, é um, ele, coloquei como gestão de desenvolvimento porque ele faz praticamente tudo, ele já tem um quadro cambando dentro dele, totalmente personalizado, ele já faz times, ele já tem estrutura para seguir o Scrum, basicamente, quando finaliza a sprint, ele já abre para fazer os outros rituais, a retrospectiva, a review, a retrospectiva, então, o Gira, hoje é sonho de consumo, o Gira, é uma ferramenta muito utilizada e fácil de utilizar também, mas, é uma ferramenta paga, então, em todas as empresas que estão usando ela ainda, até descobriram o potencial e vão começar a usar. E aí, para testes funcionais, temos o Selenium, que é o que utilizamos hoje na equipe de automação, eles utilizam com o G único, desenvolvendo em Java, a ideia é, fica à vontade, eu gosto muito do Eclipse, os estagiários gostam muito do, eu sempre esqueço, eu apelidei da ferramenta, agora só lembro do apelido da ferramenta, eles vão anotar aí, coloca aí, Rodolfo, por favor, qual é a ferramenta que eles usam. E tem o teste NG, que é uma coisa que a gente já está estudando para trabalhar. Ok, trouxe para vocês agora ferramentas. E essas ferramentas são as que, de fato, utilizamos para fazer o nosso grande processo de análise de teste. E é onde eu trago um grande resumo para vocês aqui sobre o que todo esse processo faz acontecer. Então, chegando, de fato, no momento de teste, existe um analista de teste, como já falei para você, tem vários nomes para ele aí, o que de fato ele vai fazer. Então, ele vai trabalhar com teste manual, ele vai trabalhar com automação de teste, desses testes, ele pode fazer teste exploratório, ele pode fazer teste de regressão, utilizando os testes automatizados, ele pode fazer testes de estresse, testes de carga, desempenho, testes de usabilidade, vários outros testes que podem ser feitos utilizando teste manual e utilizando testes automatizados. Tem um processo também onde a equipe de QA, ela vai garantir que os dados de teste, eles são criados e mantidos. Como assim dados de teste? Muitos softwares, eles trabalham com uma gama de dados de entrada muito grande. Um exemplo, se eu vou trabalhar com um cadastro de uma empresa, eu preciso de um CNPJ. Para usar um CNPJ, eu preciso de um CNPJ válido. Então, a criação desse CNPJ válido, se esse CNPJ precisa ter algum cadastro no sistema para funcionar, manter esse cadastro no sistema para funcionar, tudo isso é feito pela equipe de QA. E tem uma palavrinha nova aí que eu não tinha comentado, o tal do DevOps. Também sei que tem muita gente aqui que conhece esse termo, tem muita gente até interessada nesse termo, porque o DevOps hoje, ele vem da área de QA, por quê? O QA é a primeira pessoa que tem a necessidade real de que o software que ele está trabalhando seja implantado e funcione o mais rápido possível. O DevOps basicamente é isso, é você ter um processo, normalmente tem um termo chamado processo de esteira, que é quando o software sai do desenvolvimento e automaticamente já é implantado, existem várias ferramentas para DevOps, isso é um outro conceito, quando o Alas me chamar para falar de outras áreas relacionadas a testes, eu venho falar sobre isso, mas o DevOps ele vem isso, ele vem da área de teste, porque essa pessoa uma determinada pessoa da área de QA ela se torna a pessoa de DevOps da equipe porque ela começa a solucionar determinados problemas, implementar coisas por conta própria para que quando o código, quando o software seja entregue para o desenvolvimento ele esteja pronto para testar em poucos minutos. A ideia do DevOps é essa, existem vários outros conceitos relacionados a isso. E até coloquei aí a fase gold de desenvolvimento. Mas finalizando tudo isso, tem a questão da documentação. Falei de documentação lá no começo, estou repetindo documentação aqui no final e não é a mesma documentação. Dentro da área de, dentro do processo de quality assurance tem toda a questão dos, de fato, dos dados de entrada, do que são necessários para começar a fazer o teste e tem a questão dos artefatos de entrega. Após concluir todo esse processo, o que é que vai ser entregue? O que é que as pessoas vão receber que houve um processo de teste? Então, tem toda a questão de métrica, toda a questão de relatório, toda a questão de documento. Normalmente, manuais saem desse processo também. Toda essa parte de documentação de artefatos e de entrega, eles saem da equipe QA. Então, como vocês já perceberam, a equipe QA é muito versátil. Ela precisa ser versátil. ela precisa conhecer todas as áreas, mesmo não sendo especificamente dela. Voltando um pouco para a área de jogos, para dar uma visão a mais com relação a isso, esse é o momento onde o jogo está pronto, ele passou por uma fase chamada candidata, onde tiveram vários testes como aquilo, e existe a fase gold, que é quando o jogo está pronto, com o mínimo de falhas possível. Vocês ouviram em algum determinado momento que saiu da equipe QA com zero falha do vídeo. Todo e qualquer software, ele tem alguma falha. Isso não sou eu, Ângelo, que estou falando. Isso é estatística. Todo, principalmente, porque não é só uma pessoa que faz. Mesmo se fosse uma pessoa apenas, as pessoas falham. então você pode pegar, por exemplo, um jogo que demorou três, cinco anos para ser pronto, entrou, subiu no cavalo, o cavalo subiu no teto da casa. Uma falha, não deveria acontecer, mas acontece. Então, duvide se alguém falar que é zero falha. O processo de qualidade é entregar com o mínimo de falhas possível. Veja que, em momento algum, eu falei com zero falhas. com o mínimo de falhas possível. Então, nessa fase aqui, onde tem a entrega do jogo, é onde passou pela equipe de teste, já foi criada toda a documentação, manual e tudo mais, para que, quando chegue ao usuário final, ao cliente final, chegue seguindo um determinado padrão. Então, sabe aquele primeiro documento que falamos, o documento requisito? Ele vai se tornar o documento padrão. Entendeu? Precisa receber, precisa fazer com que o começo, lá, quando foi definido os requisitos, eles sejam atendidos o máximo possível. Os requisitos, eles precisam ser 100% atendidos, mesmo que tenham falhas. Mas, quando esses requisitos são 100% atendidos, aí sim, eu posso dizer que houve uma entrega seguindo um determinado padrão. detalhe, esse padrão é o padrão do cliente. Mudou o cliente, pode ser outro padrão. Mas, a equipe, todo o processo de quality assurance, ele precisa atender esse padrão. Ele precisa atender esses requisitos. Então, agora, eu posso perguntar novamente. Vocês, agora, a dúvida é para vocês. Vocês viram lá a primeira pergunta, onde eu perguntei, e aí, por que que todo mundo precisa entender um pouco de teste software? Por que que é tão importante que não só o analista de teste, ele entenda as áreas, mas como as áreas também entendam o teste software? Respondendo de uma forma mais assertiva, é preciso ter um alinhamento de expectativas para que não só o teste, o analista de teste se envolva mais do que deveria nas outras áreas, como essas determinadas áreas entendam que ajuda, entendam que o trabalho do analista de teste vai facilitar a vida deles. Então, é um conhecimento mútuo, é um entendimento mútuo, onde todos irão ganhar, fazendo com que a equipe, onde todo mundo, seja responsável pela qualidade. E esse é um pouco do que eu tenho, bem pouco, meu tempo está acabando aqui, eu sei, mas é o pouco que eu tenho para falar sobre o processo de quality assurance. E eu abro agora para dúvidas e vou olhar o que é que está. Inteligir, valeu aí, Rodolfo, o pessoal adora esse Inteligir. E é isso, pessoal, eu vou ler aqui o que tem nos comentários, Daniel falando ali, tem ninguém que não tem e usa, não tem problema, né, claro. Pela apresentação me parecem áreas muito próximas, poderia acertar mais sobre as diferenças. Daniel, me lembra o que seriam as diferenças e áreas próximas? Por favor, eu lhe respondo. Good vibes, valeu, Norma Bel, Santana. Em QA, é melhor trabalhar em equipe ou trabalhar sozinha? Como lidar com os membros da sua equipe? André, seguinte, trabalhar sozinho no desenvolvimento de software é uma coisa, assim, talvez ganhar na Mega Sena seja mais fácil. Existe, posso até comentar, existe um documentário que fala sobre jogos, pequenos jogos que foram desenvolvidos por equipes pequenas, mas, assim, tem um cara, um desenvolvedor que desenvolveu o jogo inteiro, um designer que desenvolveu toda a área inteira, eles se juntaram para testar o jogo e você vê no documentário o quanto é custoso isso. então, trabalhar com QA é trabalhar com pessoas, é certo, você, como QA, você não tem como trabalhar sozinho, porque, principalmente na parte de design e de testes, que você vai, é como desenvolver, se você desenvolve uma coisa para quando apertar um botão abrir um pop-up, você vai testar, apertar o botão e abrir o pop-up, você não vai testar se aperta o botão três vezes, se aperta cinquenta vezes, se o pop-up, se eu fechar e clicar e abrir e fechar, então, toda essa parte de análise precisa ser feita por uma outra pessoa que tenha uma visão de fora. Então, muitas vezes, dentro da área de QA, como lidar com os membros da sua equipe, por exemplo, é você ter uma comunicação boa com a equipe. A questão da comunicação dentro da área de QA é crucial. Se existe uma comunicação boa, essa forma de lidar com a equipe se torna mais fácil, se torna mais amena. Então, essa comunicação, ela precisa ser tranquila, essa comunicação, ela não é só dentro da equipe de QA, mas é uma comunicação com gestão, com desenvolvimento, com PO, como mostrei ali no começo, tem várias áreas que a área de QA ela se envolve. como lidar com os membros da sua equipe é tendo a melhor comunicação. Espero ter respondido. Rodolfo, Ângelo, para ti, quanto influencia o analista de QA possuir um bom conhecimento e desenvolvimento para uma boa atuação na área? Eu já, eu repito muito isso, uma ótima pergunta, Rodolfo, porque eu gosto muito de dizer que ter conhecimento em desenvolvimento é de extrema importância. acontece muito nesses conceitos que eu disse que são conceitos pré-definidos para não usar a palavra para conceito é que faz assim, não gosto de desenvolvimento vou para a área de QA, vai sofrer, vai trabalhar, vai, óbvio que tem muitos testes no começo ali que é só de fato você entender o requisito e testar, você não vai mexer com o código, mas você entender o código, você entender como foi desenvolvido e até mesmo você conhecer as pessoas, eu levo um pouco mais à frente a sua pergunta, Rodolfo, faz com que você analise melhor, faz com que você teste melhor, faz com que você desenhe os testes melhores, então, uma das técnicas que eu comentei é a técnica de desenvolvimento baseado em testes, é TDD, então, essa técnica que eu também já trabalhei com ela, ela é ótima porque você já começa a influenciar as pessoas de desenvolvimento, eu era da área de teste, já era da área de teste nesse momento, e a gente já entregava para o pessoal de desenvolvimento um processo de teste, um caso de teste pronto para ele desenvolver aquilo em cima daquele caso de teste, e aí são duas visões, tem a visão de quem está testando, de quem analisou, eu preciso que aquilo funcione daquela forma, e tem a visão do desenvolvedor, que ele vai dizer, essa forma é legal, mas eu posso fazer assim para chegar nesse mesmo ponto, essas visões facilitam o trabalho e melhoram a qualidade, espero ter respondido, Rodolfo, Julião Medeiros, no agronegócio, a qualidade dos frutos é feita levantando em consideração a atingir requisitos como peso, tamanho dos frutos para ser comercializado, no caso de software, quais são esses requisitos? Boa pergunta, Julião, esses requisitos, eles são definidos pelo dono do produto, vamos dizer que temos alguém que fez assim, eu quero uma goiaba, aí no agronegócio, vamos comparar com o agronegócio, eu quero uma goiaba, você pode pegar uma goiaba de um fruto da casa da minha avó, que não pede goiaba, e tinha goiabas pequenininhas e tinha goiabas grandes, tinha goiabas grandes que eram muito fofas e não eram tão gostosas, e tinha goiabas pequenininhas que eram muito saborosas porque elas eram bem consistentes, qual das duas é a melhor, quem diz isso é o dono do negócio, nesse caso, eu gostava da menor, mesmo sendo menor, ela era mais gostosa, então o meu requisito é que ela fosse consistente, então, talvez o requisito não fosse peso, talvez o requisito não fosse tamanho, no caso, como eu era a pessoa que escrevia o requisito, eu disse que ser mais consistente, ser mais durinha, era o que eu mais gostava, era o meu padrão de qualidade, dentro do caso de software, é isso, a pessoa, o PO, principalmente, o dono do negócio, ele vai chegar lá e vai dizer, eu quero que até o botão seja redondo e tenha a letra alinhada no meio em Times Roman, o requisito é esse, então, esse é o padrão a ser atingido, é isso que precisa ser desenvolvido, se for diferente disso, se for diferente requisito, não vai atender a qualidade dele, deu para entender? Nesse caso, em resumo, no caso de software, quais seriam esses requisitos? Esses requisitos são definidos pelo dono do negócio, esses requisitos são definidos por quem quer aquele negócio. José Edson, NetBeans, olha aí, NetBeans, as pessoas que gostam de desenhar, NetBeans é tudo colorido, quem tem labirintite não usa NetBeans, não. Joéfton, esse cenário mercadológico é a nível nacional ou internacional? Joéfton, recentemente, eu tenho alguns amigos de Pernambuco, como havia comentado, e eles começaram a procurar vaga em outros países, e eu vou lhe ser muito sincero, é nível totalmente internacional, porque é fácil de você encontrar essas vagas, talvez não seja fácil de você conseguir entrar nelas, mas existe muita vaga fora do país, muita vaga, muitas vagas, muitas, muitas, então é um cenário, é uma busca simples aí, enquanto eu falo, você vai encontrar vagas fora do país também, não só aqui dentro, aqui dentro a gente tem certeza que tem e que você pode conseguir de uma certa forma, não é um bug, é uma feature, pode ser, olha aí, Ubisoft, já quis trabalhar lá, SparkStorm, Daniel Sarabades, agora sério, pessoalmente, quando tu dá o aval ok, estou satisfeito, qual é a métrica para avaliar o mínimo de falhas, o que você pessoalmente aceita como falhas de launch? Boa pergunta, vamos lá, existe um conceito que é o critério de aceite, nem toda empresa, ela faz um documento chamado plano de teste, hoje com trabalho de metodologias ágeis e tudo mais, não é, não tem sido tão utilizado documentos no nível RUP, sabe, RUP lá, onde tem vários documentos para isso, aquilo, outro, não, hoje, os planos de teste, você já lembra dessa próxima pergunta sendo respondida, ok, já passei meu tempo, já me empolguei aqui, mas vamos lá, existe um documento chamado plano de teste, e dentro desse plano de teste, existe uma aba chamada conceito, critérios de aceito, e aí, respondendo a sua pergunta, isso também é definido no momento em que foi concebido o software, o que acontece? seguindo a metodologia Scrum, existe vários sprints, onde eu vou entregar partes do produto, e depois vou incrementar, próxima parte, próxima parte, próxima parte, a cada entrega dessa, existe um critério de aceito, esse critério de aceito, normalmente é dito que eu tenho que aceitar, tem que funcionar 100% das coisas, mas existe os testes que a gente chama de testes de sanidade, a gente precisa saber se o software está a ação, precisa saber se ele está funcionando, e se as principais funcionalidades estão ok, e aí entra esse critério do estou satisfeito, quando eu rodo toda essa parte de design, quando eu rodo os testes de sanidade, eu consigo identificar que as principais funções estão funcionando, ok, mas eu percebi que tem uma falha ali, quando eu imprimo um PDF, o PDF não está 100% alinhado, quando eu abro a tela demora um pouco, aí vem o conceito de requisitos funcionais e requisitos não funcionais, vem o conceito de ok, eu preciso que os requisitos funcionais funcionem, e os requisitos não funcionais, eles sejam um pouco deixados de lado, então, esses critérios de aceite, eles são definidos nesse momento, no planejamento do teste, e eles são testados no final através de uma rotina de sanidade, então, o que eu pessoalmente aceito como falhas nesse momento de entrega, é que se os requisitos não funcionais, não forem, não estejam adeptos, não estejam funcionando, ok, contanto que os requisitos funcionais todos estejam funcionando, mesmo que funcione um pouco mais devagar, mesmo que a usabilidade não seja 100%, que acontece muito, hoje, voltando um pouco para a área de games, acontece muito do jogo ser lançado num dia, no outro dia já tem um patch de correção, por quê? No momento do lançamento, foi definido que eles aceitavam que o boneco, se ele pulasse, ele poderia atravessar uma parede naquele dia, mas depois, no patch de correção, ele não poderia mais atravessar aquela parede, então, os critérios de aceitação, eles mudam também com o tempo, de acordo com as sprints, espero ter respondido a sua pergunta, Daniel, porque é isso mesmo, os critérios de aceitação, o estou satisfeito, depende um pouco, e aí, o que seria um teste unitário, isso é o mais simples, Wallace, eu só respondeu o que seria um teste unitário, literalmente, é você testar a unidade que você desenvolveu, normalmente, o teste unitário está relacionado a desenvolvimento, porque o desenvolvedor, o desenvolvedor, ele vai pegar uma feature, ele vai desenvolver aquela feature, e vai testar aquela feature, quando você fala teste unitário, é literalmente isso, testar a unidade, utilizamos o JUnity, por exemplo, para fazer testes unitários, a gente pode simplesmente desenvolver uma classe e testar só aquela classe, isso é um teste unitário, e, Wallace, se deixar, eu passo o dia falando, cara. Grande, você sabe tanto do assunto, que se te der uma semana, é pouco para você falar de tudo, e ainda mais que é um assunto muito atual, muito instigante, desperta muita curiosidade de todo mundo, e aí as perguntas são infinitas mesmo, infindáveis, quer dizer, mas podia fazer só de perguntas, já estava bom. tem o nosso tempo, que já está vencendo, já vai começar uma live daqui a pouquinho, daqui uns quatro, cinco minutinhos, então, Ângelo, eu quero te dar os parabéns por mais uma palestra excelente, de altíssimo nível, muito esclarecedor todos os pontos que você trouxe para a gente, a gente teve uma audiência bem legal, bem bacana, e parece que o pessoal, a cada dia que passa, vai se despertando mais para o mundo de testes, né, para o mundo de quality assurance, na verdade, do que há. então, eu quero mais uma vez te agradecer a sua disponibilidade, tirar uma hora do seu tempo do dia, eu sei que foi difícil, mas você sempre parceiro, está sempre com a gente aí, e foi muito legal. Eu vou passar a palavra para Lucas, dar um alôzinho, e aí, depois disso, Ângelo, você dê a sua palavra final e a gente encerra essa transmissão. Lucas, está contigo. Abre o som. Sim. Bom, gostaria de agradecer novamente ao Ângelo pela palestra que ele deu hoje, e a todos que estão aqui presentes, desde aqueles que estão aqui apenas para assistir a palestra, e aqueles que estão querendo entrar mesmo na fábrica. Então, só isso. Ok. Ângelo? Eu, pessoal, Wallace, eu já me sinto muito à vontade, você sabe disso, eu fico muito honrado e muito agradecido pelos convites, eu deixei aí meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira falar mais alguma coisa comigo, e, novamente, estou à sua disposição, Márcio Wallace, precisar de mais e mais aí, estamos aqui. Pessoal, todo mundo que participou, que entrou aí na live, obrigado. e a gente segue com o nosso projeto em parceria, né? Fábrica de Software. Com certeza, cada dia mais forte. É isso aí. Ok. Pessoal, muito obrigado da atenção de todos vocês, nossos alunos e alunas, alunas e alunas de outras instituições de ensino, pessoal do mercado, um grande abraço para todos, e a gente está começando a quarta e última live de hoje, no próximo link aí do YouTube, eu encontro vocês ali, daqui a pouquinho, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado, forte abraço, gente. Tchau. 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 Vou encerrar.